Muito bem, pessoal, uma ótima tarde a todos e a todas para o nosso 23º Colóquio Internacional de Filosofia Unicinos e o 4º Simpósio de Filosofia da Medicina. Então, eu gostaria de saudar a todos em nome da Unicinos, em nome da Filosofia Unicinos, graduação, especialização, pós-graduação em Filosofia e a todos, portanto, que nos ouvem, a todos que nos veem nessa modalidade online, uma ótima tarde e um ótimo evento. Eu gostaria de iniciar, então, saudando aos palestrantes, obviamente, desse início de atividade, no caso aqui, o professor Alcino Bonella, o professor Darlay Dallagnol, e junto com o Marco, tem trabalhado e refletido e escrito sobre o tema da Covid-19 desde o início, vamos dizer, da pandemia. Então, saúdo especialmente a esse grupo que, junto com o professor Marcelo de Araújo, trabalharam e já produziram muitos textos e muitas contribuições para a filosofia e para o Brasil do ponto de vista da pandemia. Uma saudação também a todos os professores e professoras, estudantes da Unicinos, de fora, que estão presentes nesse evento e vão participar aqui dessa atividade. Em segundo lugar, um agradecimento especial ao grupo do professor Marco Azevedo, o Trollay, que organizou esse evento e, em especial, aos seus pupilos, Fernando, Bianca e Marcele. Então, um agradecimento à possibilidade da realização desse evento, que sempre demanda muito trabalho e muita exigência da parte daqueles que estão envolvidos nele. Em terceiro lugar, eu gostaria de recordar, junto a todos vocês, que esse é o 23º evento, o colóquio, o simpósio de filosofia, e eu, por curiosidade, quando estava preparando essa fala de abertura, eu fui olhar que o primeiro evento que nós realizamos foi em 27 a 30 de outubro de 1998. E o tema que nós colocamos para o nosso primeiro simpósio foi Desafios da Ética Hoje. Em 99, filosofia na atualidade, crítica e autocrítica, 21 a 24 de setembro. Tá, obviamente, eu não vou passar a leitura dos demais eventos, mas, assim, é muito interessante pensar, né, que em 98 a gente colocou Desafios da Ética Hoje, em 99 nós colocamos crítica e autocrítica, lembrando, então, que essa atividade, ela se insere num curso e que tem uma certa história e uma história que é muito importante para nós. E nessa história fizeram parte professores como Ernst Tuggenhardt, acho que o Tuggenhardt participou do primeiro colóquio, do segundo, participou desse colóquio, o professor Benedito Nunes participou também desse evento, o professor Gerd Bornheim, então, assim, é com alegria que a gente lembra dessas personalidades, desses filósofos brasileiros que estiveram presentes nesses nossos eventos. E aqui da casa, eu gostaria de lembrar especialmente dois professores que nos deixaram nesse ano e que fizeram parte da história desses colóquios. Então, em primeiro lugar, foi a professora Ana Carolina, que faleceu em, se não me falha a memória, em final de janeiro, e o professor Cerny Lima, o professor que participou desses eventos e que nós homenageamos aqui, portanto, nesse 23º evento. Em quarto lugar, eu gostaria de lembrar que a filosofia, enquanto uma atividade que realiza uma fenomenologia, realiza uma hermenêutica, ela tem essa missão de refletir e também de contribuir com o seu tempo e o seu lugar. E, por fim, em quinto lugar, é com esse colóquio em diálogo com áreas, eu diria assim, estratégicas prioritárias que o governo hoje coloca, mas que nós já estamos trabalhando muito tempo em torno do tema da qualidade de vida, da ética, da saúde, em diálogo com professores de diferentes TPGs do país, hoje nós temos presente dois professores de duas universidades, mas ao longo do evento vários outros professores e professores de fora. Então, isso para nós é muito importante, é fomentar, estimular esse debate. E a filosofia, ela só cresce nesse debate dialógico com pessoas da casa, com pessoas de outras instituições do país e com pessoas também que são de fora. E eu elenco, assim, as temáticas que serão abordadas nesse evento, que são temáticas extremamente pertinentes, extremamente atuais, que são questões, então, vinculadas à filosofia da mente, filosofia das ciências cognitivas, ética animal e neuroética. E como o grupo nos coloca aqui na apresentação, em paralelo, questões de bioética sobre administração e saúde e os problemas enfrentados durante a vigente pandemia COVID-19. Enfim, assim, eu penso que nós estamos prestando a nossa contribuição social, a nossa contribuição ética, a nossa contribuição política, cientes de que a filosofia, ela precisa estar sempre em diálogo com os problemas da realidade e penso que nós estamos fazendo isso. E, Marco, eu acho que é isso, então, para dizer que o... desejar, então, que todos tenham um ótimo evento, façam bom proveito dessa belíssima programação que foi montada com muito cuidado e acredito que trará grandes, assim, benefícios para todos aqueles que se envolverem. Então, é isso, desejo um ótimo evento e passo, então, a palavra agora ao professor Marco Azevedo, que é o coordenador desse evento e das atividades de hoje à tarde. Está bem, Marco? Um grande abraço e um ótimo evento, então, novamente a todos. Bom, Luiz, muito obrigado pelas palavras e pela apresentação do evento. Eu espero que tudo dê certo. Eu, nesse momento, estou vendo um triângulo dizendo que o meu sinal não está dos melhores, eu vou tentar corrigir isso daqui a pouco, mas são as dificuldades que a gente está vivendo, né, nesses tempos em que as atividades que, tradicionalmente, a gente faz de modo presencial agora, a gente está experimentando e criando a oportunidade de atividades em modo remoto. Bom, então, eu queria agradecer o Luiz, que é o coordenador do nosso programa de pós-graduação, e agradecendo ao Luiz, eu agradeço a própria universidade. O evento que nós estamos iniciando agora e que eu coordeno, ele une duas, na verdade, atividades que são regulares, promovidas por nós na Unicinos. Um deles, que é o grande evento, que é, digamos, o guarda-chuva desses nossos três dias, que é o coloque de filosofia, como o Luiz já apresentou, esse é o 23º. Então, o coloque de filosofia sempre tem uma temática geral da filosofia, o Luiz já comentou que os primeiros, inclusive, falavam da conexão entre a filosofia e a atualidade, mas como o tema do coloque de filosofia é sempre um tema geral da filosofia, para esse ano, com a incumbência que me foi dada pelo Luiz, como coordenador do pós-graduação, de coordenar o evento desse ano, cada ano um professor diferente coordena, A nossa escolha, junto com o meu grupo de pesquisa, foi de convidar algumas pessoas, incluindo a professora Zoe Grayson, Grayson, desculpe, da Universidade da Califórnia, para tratar do tema da neuroética da pessoalidade, como a gente estabeleceu, como a gente chamou. Para isso, a gente também convidou o Flávio Kapsinski, que é um professor, já nosso colaborador em outros eventos, professor de psiquiatria e do programa de pós-graduação em psiquiatria da URGS, e agora na McMaster University, e outros colegas que têm estudado o tema da pessoa e das disposições e emoções, como o Flávio Willigs, o Robson Ramos dos Reis, enfim, entre os colegas que aqui já foram até apresentados, para a gente pensar o tema da pessoa humana e a neuroética da pessoa. Darley, por exemplo, que vai estar conosco aqui de tarde, tem uma apresentação também prevista para uma mesa redonda no terceiro dia desse evento. Mas, como a gente também organiza um outro evento, o meu grupo de pesquisa lidera essa atividade já também há alguns anos, que é o Simpósio de Filosofia da Medicina e da Saúde, nos pareceu uma boa ideia juntar os dois eventos. E por isso que os dois eventos estão unidos, e nós temos, além do 23º Colóquio de Filosofia, nós temos o 4º Simpósio de Filosofia da Medicina. Para ele, os palestrantes todos são dos dois eventos ao mesmo tempo, mas a temática do Colóquio, do Simpósio de Filosofia, nos pareceu interessante ser uma temática mais aplicada, e o tema que tem nos movido, mobilizado nesses últimos meses e durante quase todo esse ano são os problemas de ética e de filosofia relacionados à pandemia da Covid-19. Então, bioética e ética e filosofia em tempos de pandemia é o tema do Simpósio, e o tema neuroética da pessoalidade é o tema do Colóquio. Isso, então, nos dá um tema conjunto, que é unindo os dois temas, neuroética da pessoalidade e questões de bioética em tempos de pandemia. Se vocês forem observar na nossa programação, dá para entender que a nossa forma de organização dos eventos dá início com os temas do Simpósio e termina com os temas do Colóquio. Os dois primeiros dias até a tarde são temas propriamente do Simpósio, e a partir da noite de quarta-feira nós damos início à temática do Colóquio. A organização dos eventos, então, ficou mais ou menos assim. Durante as manhãs de quarta-feira e quinta-feira nós temos as salas de apresentação de trabalhos das pessoas que submeteram trabalhos para esse Colóquio, para esse Simpósio. A gente até pede desculpas, nós recebemos mais submissões do que a gente tinha a possibilidade de alocar, já que a gente tem somente duas manhãs e a gente não tinha muita disponibilidade técnica de ter salas concomitantes. Nós tivemos que fazer uma única sala durante as duas da manhã e isso nos limitou o tempo para alocar as submissões. Então, algumas pessoas que até provavelmente se inscreveram para esse Colóquio, a gente espera que tenham se escrito, elas talvez não tenham sido aprovadas, mas não necessariamente isso foi em função da qualidade do trabalho, mas sim porque também a gente buscou uma certa aderência às temáticas que são tratadas nos dois eventos. E, nesse sentido, eu agradeço a todos aqueles que submeteram trabalhos e, particularmente, àqueles que vão apresentar trabalhos acadêmicos nas manhãs de quarta-feira e quinta-feira. Os eventos estão organizados na forma de mesas redondas e painéis. Mesas redondas são quando existem um tema comum sobre o qual os participantes da mesa vão debater sobre ele e painéis quando os participantes vão tratar de temas diferentes que vão ser comparados, digamos assim. Hoje em dia, a gente até tem dificuldade em diferenciar o que é uma mesa redonda, o que é um painel. É bem possível que a gente não consiga fazer essa diferença no evento. Mas, de um modo geral, a gente organizou três mesas redondas, duas mesas redondas com os temas do simpósio, a mesa redonda de Agora à Tarde, que começa agora, logo depois dessa minha apresentação, que é sobre princípios e temas polêmicos na triagem de pacientes graves com Covid-19. Tem uma pergunta que é se seria correto priorizar jovens e retirar cuidados dos mais graves, visando os melhores resultados. E os convidados são Alcino Bonella, da Universidade Federal de Berlândia e da Lei da Lanhol, que já estão aqui conosco para participar. E eu vou fazer a coordenação da atividade e tentarei fazer alguma contribuição. Essa atividade vai das 14 às 16 horas. E com isso eu já dou por... Logo depois eu faço uma pequena apresentação sobre o auxílio da lei, mas basicamente já com isso introduzo a temática que nós vamos trabalhar agora da tarde. Eu não vou ocupar o tempo dessa atividade para explicar o restante dos eventos, mas está disponibilizado no site do evento, no portal da Universidade, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Mas hoje à tarde, já adiantando, nós temos uma mesa redonda com epidemiologistas para tratar do tema O Enfrentamento Coletivo à Pandemia da Covid-19 e Como Salvar Vidas Sem Violar os Direitos Humanos, com Ricardo Kuchembeck, Ivan França Júnior e Armando Denegre Filho, que eu apresento melhor, eu mesmo vou coordenar. Depois das 16 horas, espero que vocês estejam conosco. E a nossa conferência, a primeira conferência desses dois eventos, será hoje de noite, para a qual nós convidamos o professor Michael Lofflin, que é um colaborador nosso no simpósio já há algum tempo e hoje, esse ano mesmo, já colaborou conosco com uma atividade que nós promovemos, em que nós vamos retomar um tema que nós debatemos também aqui já com ele, que é sobre a triagem, o racionamento e a pandemia de Covid-19. O Michael vai receber comentários, novamente até, do Marcelo de Araújo e a atividade será coordenada pelo meu colega de faculdade, o professor Ricardo Machado Xavier, do Aniversário Federal do Rio Grande do Sul. Bom, com isso, eu quero fazer alguns agradecimentos rápidos e novamente repetir com isso alguns agradecimentos que o Luiz já fez. Eu queria especialmente agradecer àqueles que nos ajudaram a organizar esse evento, dentro dos quais a Liga do Cérebro e Mente, coordenada pelo professor Amaury Dalla Corte, da qual faz parte também um acadêmico da medicina que também participa do nosso grupo de pesquisa, o Lucas Germain, e que nos ajudaram a bolar e a organizar o evento. Quero agradecer aqui o Amaury, que também vai coordenar a palestra que nós temos amanhã de noite, a conferência com o professor Flávio Kapsinski. Além disso, quero agradecer muito especialmente o Flávio Willigs, da Universidade Federal de Santa Maria, que me ajudou a bolar também uma série de atividades para esses eventos. O Flávio vai estar conosco amanhã de tarde, junto com o colega dele da Universidade Federal de Santa Maria, o Robson Ramos dos Reis, numa mesa que é sobre fenomenologia, um tema que nós estamos, no meu grupo de pesquisa, querendo nos aproximar bastante, tenho certeza que vocês que estão nos assistindo têm interesse nessa temática que envolve fenomenologia e medicina. Bom, eu quero, para não me demorar mais, rapidamente também agradecer aos membros do meu grupo de pesquisa. Quero dizer que, embora pareça como coordenador do evento, eu diria que o coordenador mesmo do evento é o Fernando Chau Pereira. Viu, Fernando? Quero já publicamente agradecer o teu entusiasmo e a tua organização. Sem a tua atividade de organização, esse evento não teria ocorrido. E também a Marcele e a Bianca, que ajudaram o Fernando, sobretudo, e aos acadêmicos, que participam do nosso grupo de pesquisa. Já falei do Lucas, mas também tem o Vinícius e o Rafael. E outras pessoas que eu possa não ter mencionado, mas no decorrer da nossa atividade a gente pode lembrar. Bom, eu acho que é isso como apresentação dos eventos. Mais adiante, talvez, eu possa repetir isso agora na mesa da tarde. Mas, como nós já estamos com 14h24, seria bom eu já começar a passar para os nossos dois participantes da mesa redonda a palavra. A nossa ideia é a seguinte. Darley, Alcino e Marcelo de Araújo, junto comigo, nós, como o Luiz Roden comentou, nós temos nos reunido de forma remota desde o início, digamos, não me lembro exatamente quando, mas foi quando foi declarada a pandemia e quando as pessoas no nosso país começaram a ter que se afastar das atividades presenciais e passar a realizar atividades remotas. A partir desse momento, nós começamos a nos reunir de forma remota e pensar sobre vários temas instigantes sobre a ética e a COVID. Disso resultaram contribuições que já estão publicadas, dentre as quais contribuições sobre esse tema que nós vamos debater hoje, que é a ética e o problema da triagem de pacientes graves na COVID-19, que é um tema que tem uma certa praticidade, ele está contextualizado num problema prático de urgência, mas que, para nós, que somos da filosofia, ele nos traz uma série de interrogações sobre princípios fundamentais da ética e reflexões que eu acredito, meus colegas que tenho certeza também acreditam nisso, vão nos tomar por anos. Já são temas que, são problemas que nos remetem a problemas perenes da filosofia e da ética, mas certamente nós vamos continuar discutindo isso, mesmo que a gente supere a pandemia, porque a gente está há horas querendo superar a pandemia e a gente demora nesse objetivo. Enfim, independentemente de a gente ter conseguido ou não fazer alguma proposta concreta que resolva o problema da triagem de pacientes para a UTI na COVID, o fato é que nós temos, sim, questões para propor e reflexões interessantes que eu acredito vão motivar muitos de nós a continuar pensando sobre esse assunto. Então, o tema, ele, de certa forma, retrata o trabalho que esse grupo de pesquisa informal, de certa forma, porque ele ainda não está formalizado no CNPq, mas é feito para os pesquisadores do CNPq, que têm contribuído. Então, eu introduzo e apresento a vocês muito rapidamente o Darley Dallagnol, que é professor no Universidade Federal de Santa Catarina e que é pesquisador do CNPq e autor de vários livros e artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais sobre temas de ética e, principalmente, bioética. O Darley é hoje um filósofo que eu diria como um dos principais, se não o principal bioeticista na filosofia no Brasil. O Alcino e eu estaríamos juntos ali colados, eu diria, mas o Darley eu tenho certeza é quem nós reconhecemos tem mais contribuído com originalidade, principalmente com a sua última contribuição ao desenvolver uma teoria nova em bioética que é a teoria do cuidado respeitoso. a qual eu e Bianca inclusive publicamos um artigo numa revista internacional o Journal of Evaluation Clinical Practice que discute, na verdade, apresenta e debate alguns tópicos sobre essa teoria do cuidado respeitoso do Darley. Com isso, eu quero agradecer tudo que eu tenho aprendido e tenho podido evoluir na filosofia desde que converso com o Darley e o que já não faz pouco tempo, já não é há pouco tempo porque o Darley eu conheço desde a época que eram os colegas no pós-graduação de filosofia da URB e o Darley a propósito foi também membro da minha banca de doutorado. Bom, então o Darley está aqui conosco e além do Darley o Alcino Bonello. O Alcino é um dos professores também que se destacam na área da bioética no Brasil e na filosofia prática de um modo geral tem se destacado muito por nos provocar com temas relacionados à ética utilitarista. Alcino também participa de um programa de pós-graduação multidisciplinar na área da saúde na Universidade Federal de Uberlândia e tem um interesse muito forte em temas de ética aplicada relacionados à área da saúde. Alcino também está convidado a propósito para participar e ele vai participar de uma mesa redonda na quinta-feira onde ele vai apresentar o tema da ética e os animais e o tema da pessoa humana pensando o problema da nossa relação dos seres humanos com os animais não humanos. Eu até sobrecarreguei meus colegas Darley e Alcino vão participar mais de duas vezes dessas duas atividades por isso eu agradeço sobremaneira a disponibilidade deles. Bom, a nossa organização vai ser assim primeiro Darley vai apresentar para vocês dilemas COVID-19 e bioética seguido de uma apresentação do Alcino e depois eu faço uma retomada e algumas provocações como coordenador e também como participante desse debate para que depois a gente possa reagir às perguntas que os participantes vão nos proporcionar. Certo? Então, obrigado e Darley, posso já te passar a palavra? Sim, por favor. Eu gostaria, claro, dizer boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui. Gostaria de especialmente agradecer a Unisinos, ao curso de pós-graduação, um excelente curso de pós-graduação coordenado pelo professor Luiz Roden. É uma satisfação participar aqui desse 23º então simpósio. Vou participar do 4º então colóquio de filosofia da medicina na quinta quer dizer me sinto já alguém da própria casa aí, já participei de eventos anteriores etc. E tenho tido uma boa interrupção com vários professores e professoras aí da Unisinos em especial ao Marco que eu também então agradeço o convite e gostaria de dizer que é enfim uma satisfação participar aqui desse evento. então sem mais para que a gente tenha tempo para também debater e ouvir as pessoas e tentar responder as perguntas eu gostaria de começar com a projeção então não sei se vocês estão vendo vocês estão vendo Marco por gentileza o powerpoint sim professor tudo certo certo tá bom então o tema que foi dado a essa mesa tem uma pergunta e a pergunta ela é uma expressão de um trabalho que como o Marco salientou nós vivemos fazendo desde março nesse grupo chamado informalmente dilemas covid-19 bioética e temos então trabalhado um tema que de alguma forma é tradicional na bioética que é o problema da triagem quando nós temos um número de recursos escassos e nós temos pessoas que demandam para além desse volume de recursos a pergunta em particular então que a gente gostaria de discutir hoje é essa princípios de temas polêmicos na triagem de pacientes graves com covid seria correto priorizar jovens e retirar cuidados dos mais graves visando os melhores resultados bem na verdade eu gostaria de refrasear um pouco então essa pergunta né eu tenho refletido mas não tenho publicado e nem nós no grupo temos avançado muito em relação a essa questão de retirar cuidados de pessoas que já estão por exemplo em unidades de tratamento intensivo e enfim há toda uma necessidade de ter um conhecimento técnico já existem critérios para fazer isso né adotados por intensivistas eu assim intuitivamente de forma informal gostaria de dizer que eu não vejo como a gente pode no caso da covid-19 né fazer essa retirada mas eu não vou argumentar em função disso independentemente de qualquer critério né então não é só uma questão de retirar de pessoas eventualmente com mais idade priorizar jovens não é isso né eu acho que também por exemplo o estado clínico da pessoa não é suficiente para essa retirada tá exceto naquelas condições normais que as pessoas fazem isso e encaminham para cuidados paliativos por exemplo tá bom o que eu vou fazer então é simplesmente no início relatar um pouco o tipo de trabalho que a gente fez apresentar para vocês alguns casos a nossa proposta em relação a como se deveria fazer essa triagem e levantar um problema que é exatamente um tipo de objeção até que nos foi feito né vocês vão perceber isso a nossa proposta que a gente estaria digamos cometendo algum tipo de erro moral né ao priorizar jovens no acesso né quer dizer introduzir a questão de de faixa etária ou de ciclos de vida como um critério que como vocês vão ver para nós é simplesmente desempate mas para outros chegou a ser né também um critério de classificação dos diferentes pacientes bom então rapidamente só eu gostaria de dizer que então nós começamos lá em março a estudar esse tema né nós já estávamos então com a pandemia da covid-19 declarada pela organização mundial de saúde né e nós começamos a trabalhar procurando quer dizer os princípios que nós né bioeticistas de talvez diferentes tradições éticas né nós pudéssemos concordar e esse princípio foi estabelecido no seguinte termos nós temos que salvar mais vidas então como fazer isso bom aqui então nós estudamos inicialmente a legislação nacional cabe lembrar que por exemplo o conselho federal de medicina já desde 2016 tem critérios né para criagem de acesso por exemplo a UTIs que estabelece então isso faz parte da nossa legislação brasileira né que a triagem seja feita considerando a maior probabilidade de recuperação dos pacientes e não por exemplo a maior ou menor gravidade nem a ordem de chegada nem uma certa igualdade de atendimento que poderia por exemplo ser estabelecida por sorteio nós temos alguns colegas que por exemplo defendem essa ideia né então nós durante os meses de abril principalmente maio nós começamos a estudar a literatura mundial aqui não vem ao caso né apresentar nós já temos publicado então inicialmente já lá um artigo no Estadão né Estado da Arte apresentando mais os guias as guias gerais né as normativas digamos as diretrizes para fazer isso né então por exemplo salvar o maior número de vidas e assim por diante né e nós descobrimos e foi sendo apresentado na literatura mundial né a proposta de usar o SOFA quer dizer SOFA é Sequential Organ Failure Assessment que é um sistema que digamos de análise clínica do estado do paciente que considera seis subsistemas né por exemplo um deles é respiratório que é relevante aqui no caso da COVID né já que um dos primeiros sintomas assim da necessidade de ventilação mecânica é estabelecido nesse subsistema estabelece uma pontuação de 0 a 4 então dá um total de pontos digamos de 24 e aqui então vocês vão ver na literatura mundial existiu essa proposta nós achamos interessante há inclusive versões do SOFA né QuickSOFA por exemplo que usa parte desses critérios e tal e tem propostas com variações diferentes de uso desse instrumento que já era conhecido pelos intensivistas porque ele é usado na UTI já o paciente estando internado então a novidade é que foi a proposta de utilizá-lo antes né e enfim como forma de classificação dos pacientes caso a gente tivesse como a gente previu né lá no início da pandemia um grande número de pessoas né necessitando os recursos escassos e que enfim não se poderia atender todo isso efetivamente ocorreu né vocês lembram por exemplo em março abril né o Nova York por exemplo era o epicentro né muitas pessoas também na Itália na Espanha não tiveram acesso a um tratamento adequado a ventilação mecânica e tudo mais no Brasil eu procurei pesquisar um pouco isso primeiramente em Manaus depois no Rio Grande do Norte nós ficamos com uma fila de acesso ao UTI né bastante grande principalmente no Rio Grande do Norte com mais de 40 dias com uma fila de mais de 100 pessoas né de acesso e houve muitos óbitos e tal então esse não é como o Marco muito bem colocou é um problema puramente teórico é um problema que tem uma praticidade quer dizer ele nos coloca adiante infelizmente né dessa lei tanto quanto cruel que é da economia né nós temos recursos escassos e desejos interesses e aqui no caso necessidades de salvar o maior número possível de pessoas maior do que os nossos próprios de recursos e aqui são parênteses né nós estamos presenciando aqui em Florianópolis agora nesta semana novamente uma sobrecarga do sistema de saúde houve lá um período né onde realmente chegou perto uma ocupação 100% dos UTIs depois houve digamos uma recuada um decréscimo no número de casos de óbitos e por causa por exemplo de feriadão ou da abertura comercial exagerada etc hoje Florianópolis por exemplo está chegando bem próximo de uma ocupação né 100% o que é explicável também nos seguintes termos né os diferentes hospitais acabaram fechando alguns alguns leitos né porque enfim manter uma UTI é bastante caro dispensaram parte da equipe médica e agora estão nessa contingência de ter que contratar novamente pessoal né ter que reabilitar os leitos e tudo mais né até onde eu posso ver a gente percebe na Europa uma segunda onda no Brasil não sei se é adequado nós falarmos de uma segunda onda porque no fundo no fundo a gente tem uma alta taxa ainda de pessoas morrendo né quer dizer está ainda no meu entendimento numa primeira onda com decreto exceto talvez em Manaus novamente né já se possa falar de uma segunda onda também no Brasil bem o que que é relevante então relevante é que esse tema ele pode muito bem né voltar a gente vai ter que talvez fazer essas escolhas infelizes bom então qual é a nossa desculpe a nossa proposta já vou apresentar ela antes disso eu gostaria de convidar vocês a pensarem sobre alguns casos porque o que eu estou fazendo aqui é algo que vem em continuação a um debate que o Marco e eu participamos no hospital Sabará de São Paulo que vai um pouquinho para além né da própria proposta por nós já publicada então né nas suas diretrizes centrais nos jornais incluindo por exemplo a Folha de São Paulo que apresenta aí não exatamente um protocolo mas uma certa forma de classificação desses pacientes né e vocês vão ver que tem propostas alternativas da MIB por exemplo da Associação Médica de Intensivistas do Brasil que é diferente da nossa no início ela era bastante parecida depois ela mudou e o que eu gostaria de fazer hoje é comparar essas duas propostas e levantar algumas questões para a gente refletir e eu acho que a melhor forma de fazer isso é a gente explicitar casos ilustrativos ver a diferença na abordagem das propostas e com isso tentar chegar a uma certa compreensão assim do que estaria mais próximo né de uma adequação moral em termos de decisão sobre encaminhamento dos casos então imaginem a seguinte situação João e Pedro estão com Covid ambos estão evoluindo mal necessitam internação ventilação mecânica João é um idoso tem 78 anos é portador de doenças como tabagismo bronquite crônico é um sujeito teimoso e que não acredita nas medidas de prevenção do novo coronavírus Sard com a dor bom apesar das orientações sanitárias João saia de casa com frequência e sem máscara contraiu o vírus e em casa não adotou o isolamento seu filho Pedro de 35 anos que é tetraplégico em virtude de um acidente vitimado por um capotamento enquanto viajava em um ônibus quer dizer não teve responsabilidade nenhuma no acidente contagiou-se pelo contato próximo ao papo Pedro também está grave e também necessita ventilação mecânica o sofá de João é 6 e Pedro está pior seu score é 11 bom eu estou referindo aí ao Marco que foi quem trouxe esses casos eu estou só utilizando eles por enquanto bom então como eu antecipei a Amíbe lá final de março ela intrindo-se também da legislação brasileira como nós da literatura internacional fez uma proposta de um aqui sim é um protocolo e a proposta da Amíbe basicamente seria então calcular o sofá de cada paciente um certo total e estabelecer então uma ordem de acesso uma fila de acesso segundo esse critério bom o Amíbe ela estratifica em quatro grupos o sofá que como eu disse vai então de 0 a 24 um primeiro grupo seria menor ou igual a 8 pontos ganhariam aqui então um ponto um outro grupo de 9 a 11 etc acima de 14 4 pontos agora prestem atenção ao seguinte ponto a Amíbe introduziu também uma pontuação para comorbidades graves então por exemplo onde a pessoa teria uma expectativa de vida de menor de um ano a pessoa teria essa pontuação também 3 mas um terceiro critério para a Amíbe 1 vamos chamar assim a primeira proposta seria identificar a faixa etária e pontuar conforme a estratificação de 0 ao lado 0 a 40 anos 1 ponto então por exemplo o filho aqui ganharia 1 ponto que é o Pedro o pai estaria na faixa aqui dos 78 anos ganharia 3 pontos o filho ganharia mais 3 pontos por ter um tipo de problema quer dizer a gente faria com isso uma certa pontuação segundo a Amíbe e aí decidiria qual dos dois o João ou o Pedro caso tivessem que esperar não tivesse ninguém da frente seria o primeiro a ter acesso assim que tivesse um leito disponível na UTI bom então claramente a proposta da Amíbe usa o SOFA nós também usamos nós logo mais vai ficar claro isso não usamos uma pontuação para comorbidades mas a Amíbe 1 introduziu a faixa etária bom a proposta da Amíbe teve uma série de críticas tanto quanto a nossa em relação a esse ponto então claro aqui antes de passar para a nossa proposta eu só queria chamar atenção que aqui tem uma divisão de fato uma faixa etária e são quatro grupos de pessoas e a faixa etária é utilizada como pontuação para o acesso o que é diferente por exemplo do que nós sustentamos bom então qual é que é a nossa proposta é brevemente dita talvez depois o meu colega Alcino Bonella e o próprio Marco podem complementar o que a gente fez foi estratificar em três grupos procurando então classificar utilizando também o SOFA então as pessoas que teriam um score inicial menor que seis ou significativamente decrescente no período de 48 horas seriam então candidatos a uma alta probabilidade porque então nós teríamos enfim uma alta probabilidade de salvar a vida dessas pessoas também e além disso nós introduzimos por uma questão digamos de reconhecimento do trabalho dos profissionais de saúde que atuam especificamente em UTIs nós colocamos profissionais de saúde ali também nessa primeira faixa porque vamos lá intuitivamente parece claro perceber que se nós tivéssemos por exemplo um decréscimo bastante grande no pessoal que atende outras pessoas na UTI isso claro é uma certa razão instrumental ninguém mais seria atendido na UTI mas há também uma questão de justiça quer dizer de reconhecimento e a retribuição do trabalho dos profissionais então a partir disso a gente põe uma tabela e classifica paciente a 1 a 2 a 3 e tal bom o que se segue depois quer dizer essa faixa vermelha é a prioridade maior o que se segue depois é uma prioridade intermediária e laranja então o SOFA 6 a 11 o score crescente daí 24 a 8 horas e tal e o último então seria para pessoas que estão com COVID que teriam um score inicial maior que 12 e eventualmente se tivesse vagas pacientes com outras indicações de cuidados intensivos e tal bom então teria uma prioridade baixa agora deixa então só salientar nós não introduzimos como vocês podem ver na classificação a questão da idade o que nós sim fizemos foi reconhecer o seguinte caso haja empate então sim um critério de desempate poderia ser o que nós chamamos de ciclos de vida quer dizer nós reconhecemos que por exemplo eu falo aqui meu nome pessoal a gente lamenta muito mais a morte de uma pessoa jovem do que uma pessoa que já passou por todos os ciclos de vida bom então por enquanto tanto a proposta da MIB quanto a nossa é isso que está embaixo claramente dito lembrem a MIB usa comorbilidades nós não usamos a MIB usa faixa etária nós também não usamos no sentido estrito de pontuação para a classificação mas nós usamos como critério de desempate coincidentemente no caso do João e do Pedro ambas a MIB 1 e a nossa proposta diria que é João quem tem que ter a prioridade bom a proposta da MIB um tanto quanto a nossa foi criticada por algumas pessoas duramente criticada por ter supostamente introduzido um novo preconceito o oitaísmo que muitos por exemplo dizem que aconteceu no norte da Itália as pessoas mais idosas foram prejudicadas foram discriminadas de forma injusta e tudo mais bom então o que a MIB fez junto com outras associações médicas várias não vem o caso aqui mencionar esse documento está publicamente acessível que é a visão atual da MIB ela continuou usando o SOFA então não vou repetir está ali a pontuação continuou usando comorbidades mas tirou o critério de faixa Itália e o que ela fez então foi introduzir um sistema que também ajudava por uma certa pontuação de estratificação que é o ECOC bom eu não entendo assim as partes técnicas estudei muito o SOFA e também o ECOC mas enfim se existia alguma dúvida depois no debate eventualmente o Marco que é médico ele pode nos ajudar agora para que a gente compreenda o que eu estou tentando estabelecer é só importante manter o seguinte o que é o ECOC o ECOC é um modo de mensuração da performance da performance das pessoas que estabelece então esses quatro cinco grupos quatro pontos dependendo da maior ou menor capacidade por exemplo funcionalidade da pessoa em relação a diferentes coisas então se a pessoa é autônoma completamente ativa capaz de realizar as atividades não tem restrição nenhuma nenhum ponto agora se ela começa a ter restrição no desempenho de algumas atividades físicas ela é capaz sim de fazer algum trabalhinho mas ela é também sedentária e tal ela já tem um ponto bom e assim por diante se ela é capaz de autocuidar ela tem dois mas incapaz de fazer outras coisas se ela fica por exemplo 50% do tempo em pé se fica acordado mais ou menos e tal aí vai encaminhando para uma pontuação mais final aí de quatro quando ela é completamente incapaz de realizar os autocuidados mais básicos por exemplo se alimentar etc ou ela está totalmente confinada ao leito uma cadeia de rodas assim por diante bom então vamos pensar lá nos nossos dois primeiros casos e vamos lembrar que o Pedro é tetraplégico quer dizer ele tem uma pontuação sim na amíbe no nosso caso não não bom então se agora a gente fizer uma variação das condições digamos do SOPA para medir só intuitivamente para a gente contrastar se afinal é justo ou não introduzir a faixa etária o ciclo de vida na pontuação e se for por exemplo como a amíbe acha injusto substituir por algo como a ECOV e tal ou se a nossa proposta é mais razoável não introduzir uma discriminação pelo ECOV se nós não fizemos isso e também não utilizar a faixa etária como critério de classificação mas só como desempate é que a gente vai chegar a uma certa eu não vou dizer conclusão mas uma certa visão em relação ao que é melhor o protocolo da amíbe dois ou o nosso eu vou me imaginar que João e Pedro tenham o mesmo sofas como seis quem deveria receber nesse caso o recurso segundo a amíbe dois que eu estou chamando amíbe dois e a nossa proposta na nossa proposta nós priorizaríamos Pedro o filho há 35 anos tetraplégico já que a gente não não usa o ECOV na triagem por exemplo para acesso a ventilação mecânica ou para cuidados intensivos outros nas UTIs bom então seria o Pedro porque ele é mais jovem já a amíbe ela continua priorizando o João aos 78 anos por quê? porque enfim o Pedro tem uma pontuação exatamente pela condição que ele tem de ser tetraplégico isso claramente limita a autonomia dele e vocês lembram lá na ECOV que ele acaba recebendo uma pontuação então aqui está a grande diferença entre a amíbe dois e a nossa para a gente refletir um pouco para a gente discutir e para tentar estabelecer eventualmente qual das duas propostas seria digamos mais eticamente defensável que no fundo é o que nós aqui num debate num simpósio público que envolva questões de ética queremos saber eventualmente auxiliar no estabelecimento de políticas públicas eventualmente assessorar e subsidiar a elaboração de protocolos que enfim não é exatamente a nossa função fazer um protocolo redondinho acabado mas é a gente estabelecer princípios éticos que levem a elaboração desse protocolo da melhor forma possível da melhor com a melhor fundamentação possível então eu reflito um pouco depois nas questões a gente pode voltar agora eu vou me encaminhando para o final eu só gostaria de fazer uma outra variação para insistir nesse ponto para a gente comparar estabelecendo semelhanças e diferenças entre a amíbe dois e a nossa proposta e também para a gente então julgar qual dela eventualmente poderia caso no futuro a gente tenha que fazer esse tipo de escolha comparar com outros casos vamos voltar então agora aquela primeira simulação o João tem seis e o Pedro tem onze sofá agora imaginem que a espera por exemplo de ventilação mecânica está também Maria Maria tem um sofá doze ela tem cinquenta anos e é uma técnica de enfermagem que atuava na UTI e contraiu o novo coronavírus o SARS-CoV-2 lá trabalhando e exatamente lá onde o João e o Pedro tinham sido bom então qual dos três agora deveria receber pense um pouquinho sobre isso a amíbe continua insistindo ou melhor dizendo enfim pelos critérios dela e das outras associações médicas que João é que deve ser priorizado já na nossa proposta nessa simulação digamos seria a Maria a Maria ela é uma técnica de enfermagem e para nós então ela por si só já está na faixa vermelha quer dizer daquela alta prioridade exatamente porque tem uma alta capacidade de recuperação e o princípio então seria que salvar o maior número de vidas bom para não para concluir mas só para fazer uma reflexão final e passar então a bola para o meu colega o professor Alcino Bonella eu gostaria eu gostaria de levantar a questão se é etarismo a proposta da MIB1 e eventualmente no nosso caso se mesmo que a gente não utilize eu repito isso tem que ficar claro como critério de estratificação dos pacientes faixa etária a gente usa ciclos de vida grosso modo mais jovens pessoas maduras e pessoas idosas então a gente desempata caso tenha o mesmo soco quer dizer eu me parece aqui não quero tirar uma conclusão certo que talvez a proposta da MIB1 possa ser dita etarista embora a gente também teria que discutir muito com cuidado se na medicina a idade se ela é ou não um fator para a gente relevante para a gente considerar juntamente com o quadro clínico das pessoas eu acho que isso é uma questão aberta eu acho que no domínio da medicina e principalmente nisso que nós estamos discutindo há especificidades não é a mesma situação quando a gente caminha pela rua e vê um jovem chamando um idoso de velho ou de coisa assim que está fazendo uma discriminação dura e positiva isso sim que é preconceituoso mas a gente deveria discutir um pouquinho mais talvez o professor Bonella toque nesse assunto de qualquer forma nós continuamos pensando eu particularmente continuo pensando que é relevante se introduzir ciclos de vida que não é exatamente faixa da área digamos ano 29 anos 30 anos 31 não é exatamente essa a nossa proposta porque a introdução de ciclos de vida como critério de empate então procurando salvar mais pessoas parece sim exigir que a gente salve pessoas mais jovens quer dizer a gente priorize para o atendimento da UTI visando salvar mais vidas então priorizar pessoas mais jovens tá bom da minha parte é isso então muito obrigado a coordenação também ao Marco pelo convite Marco pelas palavras elogiosas acho que elas não são merecidas mas essa foi a minha contribuição quer dizer isso ainda a gente não publicou eu venho refletindo a respeito e embora a gente já tenha publicado a proposta e respondido em outras publicações que estão no prelo no capítulo de livro certas objeções me parece que um trabalho agora que nos resta é de fato tentar mostrar se é preferível em termos de política pública a gente adotar um protocolo tipo a MIB2 ou um protocolo como o nosso e aí modestamente eu gostaria de dizer que eu enfim continuo pensando que o nosso é um pouquinho melhor tá bom então por enquanto é isso muito obrigado já retomamos aí no debate bom obrigado Darlay eu acho que pode certamente tem questões e comentários correções que a gente possa fazer vamos deixar para depois da apresentação do Alcino eu já apresentei de um modo geral Alcino Bonella professor do Universidade Federal do Berlândia e o Alcino então vai nos está nos projetando já o material a ética do uso da faixa etária de idade na pandemia da Covid-19 então Alcino contigo a palavra obrigada pela aceitação da participação no evento e desculpa por eu não ter te elogiado tanto quanto elogiei o Darlay mas é que a gente tem que ter uma referência então por enquanto a gente estou botando o Darlay como a nossa referência não sei se tu concorda Olá Marco Olá Darlay eu concordo sim e ao contrário fiquei muito feliz da apresentação de todo o grupo e do Darlay eu quero agradecer Marco pela lembrança pelo convite quero agradecer ao professor Luiz Roden e aos outros professores e também aos funcionários da Unicinos que estão organizando esse evento e agradecer também o público que está ouvindo e parabenizar pelos temas importantes do evento eu engraçado eu não estou vendo na minha tela o o slide eu não sei se vocês estão vendo foi o senhor selecionou a sua área de trabalho busque ali novamente no compartilhamento o slide tá mas ok aí eu vou onde em janela no próprio compartilhe isso pode compartilhar a janela a janela abrir bandeja de compartilhamento ali que tem sim e agora porque eu não coloquei no Teams o arquivo eu mandei para vocês o senhor está com ele aberto no seu computador sim então eu não queria fazer isso mas é a forma de compartilhar o senhor compartilha a sua área de trabalho ou a sua apresentação tá entendi mas agora vocês estão olhando o que aí nada o senhor não está compartilhando nada no momento é porque vocês falaram para eu sair da área de trabalho mas é porque eu não tenho o arquivo dentro do Teams né na janela não ele não fica dentro do Teams ele fica no seu computador aí o senhor abre o arquivo agora chegou para nós aí abre o arquivo coloca no modo apresentação só que para mim não chegou agora não voltou para compartilhar o seu Teams estamos vendo a sua janela do Teams sim tá agora eu eu faço o que eu escolho meu 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 isso abre a sua apresentação seu PowerPoint sim e aí quando forem compartilhar no menu do Teams ele vai aparecer como janela então ele deve estar você vai conseguir visualizar ele como uma janela a lâmina do PowerPoint tá eu já fiz vocês estão vendo não ainda não então vamos fazer assim eu vou eu vou compartilhar minha tela de trabalho e vocês me avisam se tiver algo errado porque aí eu não vou estar me vendo só a tela e o senhor tem que deixar sempre só a sua apresentação para a gente ver não pode trocar de tela tá bom entendi eu vou abrir a bandeja eu vou para a área de trabalho e eu vou escolher a minha apresentação deve ter aparecido aí para vocês apareceu o senhor o senhor mantém ela tempo não então agradeço a todo mundo peço desculpas pelo problema de usar esse instrumento aqui novo para a gente pelo menos para mim com a minha idade eletrônico muito bem eu vou falar sobre a ética do uso da faixa etária ou da idade na pandemia da covid-19 como Darley e o próprio Marco já adiantaram na nossa proposta de diretrizes para alocação de UTIs em contexto de esgotamento hospitalar como por exemplo o que ocorreu na primeira onda de infecção na Itália na Espanha nos Estados Unidos e no norte do Brasil no nosso protocolo nós sugerimos buscar o salvamento do maior número de pessoas e para isso priorizar os que têm a maior chance de recuperação da doença chance de recuperação da doença medida preferencialmente por critérios quantitativos como o SOFA explicado pelo Darley e presente também na grande maioria das propostas ou dos protocolos vigentes com esse tipo de avaliação do quadro clínico se estabeleceria uma certa prioridade de atendimento existindo porém empate critérios adicionais deveriam priorizar as pessoas pelos ciclos de vida mais jovens porém também além do ciclo de vida mais jovem permanecendo empate a alocação através de sorteio o ciclo de vida como por exemplo juventude maturidade velhice está relacionado ao objetivo de maximizar o número de pessoas que são salvas dado que como é o caso na covid-19 a maior reversibilidade em menor tempo do quadro é proporcional à idade mais nova mas também é necessário usar o ciclo de vida se quisermos obter o maior número de anos de vida poupados dentro de uma dada população atendida pelo recurso além disso dado que alguns pacientes já terão passado pelos ciclos de vida esperados e que almejamos para todos mas outros pacientes não usar os ciclos de vida parece incorporar intuitivamente demandas de equidade geracional esse foi um resumo da nossa proposta vários questionamentos e objeções foram 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 trazidos à tona por profissionais da área de filosofia bioética e medicina os principais questionamentos podem ser sintetizados em cinco pontos primeiro não haveria neutralidade no nosso protocolo que deve então ser justificado explícita e adequadamente há a luz de valores e crenças compartilhados segundo para que ele seja justificado devem se considerar a justiça social e a vulnerabilidade da população mais afetada pela pandemia pois sem esse tipo de protocolo desculpe porque sem considerar essa situação da justiça social e da vulnerabilidade social o tipo de protocolo que a gente defende geraria discriminação social alguns chamam de discriminação social indireta terceiro o uso dos ciclos de vida é preconceituoso e discriminatório é uma forma de etarismo como se usa hoje a expressão quarto usar o sorteio e mesmo a ideia de salvar o maior número é algo eticamente problemático e duvidoso porque seria algo arbitrário sorteia e aí quem ganha na sorte é atendido e o outro espera e por último a crítica sobre que as diferenças de tratamento que o protocolo e os vários protocolos implicam eles contrastam com o nosso ideal de igualdade seja igualdade formal seja mesmo a igual consideração seja igualdade de oportunidades bom esses questionamentos estão afinados com vários desafios também detectados em outras partes do mundo tem muitos artigos agora aliás de alguns meses após o debate sobre esses protocolos muito parecidos em relação a essas críticas ou seja tem críticas também internacionais muito parecidas em outras partes do mundo acerca da bioética dos protocolos de triagem na pandemia agora eu vou analisar só o tema ou a objeção ou o questionamento do uso de idade ou de faixa etária ou ciclo de vida apesar de termos uma posição em comum uma posição do grupo que está no protocolo já publicado na folha agora em preparação também para uma publicação extensa cada um de nós também tem algumas opiniões diferentes eu vou usar também a expressão idade e eu vou me preocupar ou quero que vocês tomem essas ideias como valendo mesmo para o uso de ciclo de vida faixa etária ou idade não como desempate mas como um dos critérios desde que não seja exclusivo e isolado mas na nossa proposta o uso de ciclos de vida não é isolado não é exclusivo e é só para desempate se não há empate da condição clínica o que vale é a condição clínica se tem uma pessoa idosa cuja condição clínica revele que ele tem mais chance de recuperação ela fica na frente de uma pessoa jovem que porém pela avaliação clínica tem menos chances de recuperação e nesse sentido você pode sempre lembrar ou deve lembrar que na proposta do nosso grupo dilemas na covid 19 é apenas para esse caso de empate mas eu gostaria de tomar as reflexões que eu apresento agora também para o uso de ciclos de vida ou da propriedade como um dos critérios não para desempate mas também para formar os grupos de prioridades o fato de que não é exclusivo e nem é isolado é uma boa indicação de que ele não é etarista ou pelo menos tenta amenizar o que seria discriminação etária e outras e outros indícios e outros outras razões então aqui está porém um questionamento de que ah sim eu estou falando isso de que pode ser usada essa minha palestra para a idade em geral porque são muitos os protocolos os protocolos especializados os acadêmicos mas feitos depois de muitos anos de pesquisa são muitos os que incluem a idade já nos critérios iniciais não só para desempate como do Ezequiel do Ayo os vários já em vigência na Inglaterra na Alemanha na França o da Amibium como disse o Darley que não está mais em proposta mas era uma que incorporava a idade não para desempate mas para a primeira fase de prioridades e os dois que a gente teve acesso de conselhos regionais de medicina o de Pernambuco e do Rio Grande do Sul também incorporam o critério de idade mas vamos lá um questionamento então é se esse critério não seria uma forma grave de discriminação baseada na idade então aqui está uma citação de duas das nossas críticas as professoras e pesquisadoras Maria Clara Dias e Letícia Gonçalves da Federal do Rio de Janeiro que colocam nestes termos o questionamento sobre o critério de idade ou ciclo de vida podemos dizer que o argumento é o de que pessoas que viveram menos devem ter o direito de atingir os ciclos de vida posteriores sobre que crenças e quais valores poderemos assentar tal argumento em que medida mais tempo de vida pode ser algo em si valorável e que possa ser estabelecido como um direito de alguns perante outros indivíduos será tempo de vida um bem que estaremos justificados a querer distribuir de forma equitativa sob o ponto de vista moral podemos aceitar que um princípio geral que prescreva o igual direito de todos às diferentes etapas de um ciclo de vida possa se sobrepor ao direito de continuar vivendo daqueles que já atingiram uma determinada idade embora nos artigos supracitados os autores que somos nós tenham mencionado que as vidas de todos os pacientes possuem o mesmo valor a adoção de tal critério o critério da idade obviamente faria com que os diversos interesses já não pudessem ser igualmente considerados aqui estão vários ingredientes e vários questionamentos muito importantes para se pensar o critério da idade nessas propostas e também na bioética em geral então vamos começar as respostas que imaginamos adequadas ou que sugerimos como parte de um debate crítico sobre esse tema vamos começar pela última consideração das professoras Maria e Letícia Maria Clara e Letícia Gonçalves elas disseram embora mencione que as vidas de todos os pacientes possuem o mesmo valor a adoção de tal critério obviamente faria com que os diversos interesses já não pudessem ser igualmente considerados bom a igualdade de consideração em situação de escassez extrema nem implica necessariamente na igualdade estrita de recursos nem exclui necessariamente priorização em situação de escassez por exemplo os jovens tem o mesmo valor que os idosos mas deverão ser os últimos a receber as vacinas para covid-19 que é a vacina um tratamento preventivo porque são os idosos os mais expostos aos malefícios e aos riscos de adquirir a doença por outro lado os idosos tem o mesmo valor que os mais jovens mas são os mais novos que devem receber prioridade no tratamento intensivo na UTI que é um tratamento curativo porque são os mais jovens que estão mais expostos ao malefício ou aos riscos envolvidos na covid-19 o critério é o mesmo não há nada de inconsistente entre tais priorizações numa situação de escassez e a igual consideração num terremoto e aqui há artigos estudando os protocolos que se aplicaram no Haiti na época do terremoto ou num acidente nuclear e há artigos sobre o Japão e os protocolos que o Japão usou no acidente de Fukushima todos merecem igual consideração e todos têm o mesmo valor no entanto a distribuição exatamente igual de morfina ou de atenção dos paramédicos numa emergência assim além de imprudente pois pode deixar a todos que recebem igual tratamento em uma situação pior como irresponsável pois arrisca deixar de promover o benefício a um número maior de pacientes ou mesmo de salvar uma porção maior de pacientes ou seja perde-se a oportunidade se nós não priorizamos visando maximizar o resultado do tratamento de salvar mais pessoas veja no caso da guerra na medicina de guerra também se prioriza o atendimento de quem tem maior expectativa de sobreviver e de quem tem menor idade e inclusive é de hospitais de campanha que vem o termo triagem para a ética aplicada ora o mesmo cenário ocorre no esgotamento hospitalar da covid-19 no caso do tratamento curativo aqui em discussão um ponto crucial é que se o valor maior é salvar mais vidas e o critério básico é a maior probabilidade de recuperação então faz sentido que não deva importar condição social ou condição econômica da pessoa e que fatores sociais externos à medicina precisam ser evitados para proporcionarmos um tratamento mais beneficente e imparcial em termos médicos de utilidade médica idade talvez seja vista pelas pessoas fora da área da saúde como um critério social ou como um critério externo à medicina mas esse não é o caso esse não é o caso da consideração de anos de vida poupados numa dada decisão relacionada à saúde esse fator o fator da quantidade de anos de vida que são proporcionados por uma dada escolha de protocolo especialmente na saúde pública ou seja em situações de epidemiologia esse fator é comumente usado nas avaliações médicas e nos debates em teoria da medicina e em teoria normativa da medicina em bioética todavia a nossa proposta não integrou esse critério da idade plenamente concordamos parcialmente então com a desconfiança e com o tipo de crítica que se faz ao uso da idade nós não sugerimos os ciclos de vida isoladamente muito menos como algo excludente e nem como um fator preponderante apenas como um fator de desempate o segundo aspecto da crítica sobre que crenças e valores se pode assentar o argumento em favor do uso da idade ou dos ciclos de vida o critério dos ciclos de vida mesmo como algo suplementar e para desempate na nossa proposta se justifica em termos médicos ou seja em termos clínicos na relação individual médico paciente e em termos epidemiológicos na relação do sistema de saúde com uma dada população com uma dada coletividade esse é o caso primeiro pelas especificidades da covid-19 e também do uso de UTIs em geral não só na covid-19 quanto mais ciclos de vida se viveu menor a expectativa de sobreviver e de sobreviver com menos tempo de tratamento especialmente no caso da covid-19 quando se usa uma UTI o que aumenta a probabilidade da pessoa morrer e diminui a probabilidade de salvar mais pessoas da fila mas também ou seja além dessa especificidade da covid-19 que em parte é uma especificidade de uso de UTIs nós temos também a importância ou a justificação do uso de ciclos de vida pelo objetivo médico de estender os anos de vida com saúde das pessoas os que defendem levarmos em conta ciclos de vida ou mesmo a idade como um fator bruto e são muitos como Ezequiel Emmanuel White Low Savulesco Wilkinson Peter Singer Norman Daniels e mesmo Buchamp Childers na sua obra clássica todos esses o fazem normalmente assumindo explicitamente que um dos objetivos da medicina e da saúde pública é promover o maior número de anos de vida agregados numa dada população mesmo a prática clínica além de salvar a vida visa para um indivíduo a longevidade de sua existência com saúde isso é normalmente aceito como um aspecto comum das práticas médicas especialmente dos sistemas de saúde público sistemas públicos de saúde ao contrário de se usar critérios sociais ou políticos ou econômicos externos à medicina ou de usar critérios novos baseados talvez em novos padrões filosóficos ou novos padrões de justiça social como justiça reparativa ou outros critérios de reparação na forma de ação afirmativa e coisas do gênero a utilização de ciclos de vida não é portanto discriminatória e não deve ser chamada de etarismo neste caso da covid-19 e dos protocolos em estudo porque os anos de vida não são um critério externo ou arbitrário no caso do tratamento médico ou no caso de políticas públicas de saúde quanto mais prematura a morte maior a perda de anos de vida agregados na coletividade e porque também os menos favorecidos os menos favorecidos são os que viveram menos comparados com quem já viveu mais ou seja com quem já usufruiu dos ciclos de vida esperados numa existência assim a igualdade de consideração não exclui priorizar num cenário de escassez mas ao contrário parece indicar que no caso das UTIs na covid-19 seja necessário eticamente priorizar os mais jovens o critério da idade é o último antes de um possível sorteio no caso da nossa proposta além disso o critério de idade não é uma expressão adequada porque a diretriz mais importante aqui é salvar mais vidas ninguém usa a idade como um dos critérios o critério é salvar mais vidas e para salvar mais vidas a expectativa de recuperação nessa doença o que já é o critério adotado pelo Conselho Federal de Medicina para Medicina Intensiva pessoas com baixa probabilidade de recuperação ficam no caso do Conselho Federal de Medicina em prioridade mais baixa prioridade 3 de 5 e até agora nunca houve rejeição ou polêmica em torno disso tanto para a regra do Conselho Federal de Medicina quanto para o nosso protocolo uma pessoa digamos de 69 anos mas com alta probabilidade de recuperação dado seu estado clínico terá prioridade sobre uma pessoa digamos de 25 anos mas com baixa probabilidade de recuperação dado seu estado clínico medido pelo SOFA etc a idade então não é o mais importante além disso na nossa proposta essa é a diferença de ciclo de vida ou faixa etária para a idade bruta na nossa proposta por exemplo aos 69 anos de idade os que tem 69 não terão automaticamente prioridade sobre quem tem 61 ou 56 a diretriz diz ciclos de vida para fins de desemparte quando os critérios mais importantes que são os clínicos não forem suficientes para que a equipe de triagem tome a decisão o outro aspecto crítico e problemático será tempo de vida um bem que estaríamos justificados a querer distribuir de forma equitativa ela também elas também perguntaram em que medida mais tempo de vida é algo valorável por si mesmo mas respondendo a essa pergunta será tempo de vida um bem que estamos justificados em querer distribuir de forma equitativa a resposta é sim dados os pontos anteriores que eu mencionei é sim simplesmente mas caso nós não tomemos a idade como parte dos critérios médicos utilizados em avaliações clínicas ou de saúde pública pode-se sem dificuldades justificar a perspectiva de prioridade dos mais novos sobre os mais velhos para a locação de recursos escassos relacionados a salvar vidas salvar vidas quer dizer de fato estender anos de vida quando a gente diz que salvou-se uma criança a gente está querendo dizer que se salvou a criança da morte prematura não da morte significa dizer que a gente está estendendo a vida da criança ou de algum paciente muitas coisas acontecem ao longo de uma vida as pessoas vão para escola depois vão para a faculdade ou já começaram a trabalhar algumas vão se casar outras têm filhos outras se separam algumas abrem negócios outras trabalham em ofícios e profissões outras vão estudar novamente no decorrer experimentam práticas espirituais algumas se tornam avós ou bisavós as pessoas se aposentam etc todas essas fases são valiosas na vida de uma pessoa o critério ciclos de vida não discrimina os idosos ele reconhece essa fase essa faixa etária como sendo uma fase valiosa de uma vida humana tão valiosa que a proposta do critério tenta garantir tanto quanto possível que as pessoas tenham a oportunidade de atingir essa fase além disso o critério de desempate é proposto para um protocolo em uma situação anormal e excepcional de uma calamidade pública a pandemia da covid-19 imaginemos que enquanto sociedade decidimos que não é um critério válido em geral ou em situações ordinárias usar a idade o problema continuará existindo ao menos para emergências ou seja quando o número de pacientes se torna excessivamente superior ao recurso disponível em UTIs profissionais de saúde continuarão tendo de tomar decisões sobre quem atender primeiro não é uma intuição exótica que a morte prematura em geral é mais prejudicial ou maleficiente a quem morre exatamente pelos anos de vida que a morte abruptamente lhe retira se comparada se comparada com a morte na senioridade com a morte na velhice e novamente a senioridade na senioridade na velhice já se usufruiu desses anos a mais se comparamos com quem morrerá prematuramente observe-se de novo que no caso da distribuição de vacinas escassas os ciclos de vida mais novos é que deverão receber prioridade menor já que quanto mais idoso maior é a importância e a necessidade da prevenção a idade é simplesmente um dos fatos médicos eticamente importantes para se promover o maior benefício se não há como beneficiar imediatamente a todos por último o direito a viver mais anos de alguns não pode se sobrepor ao direito de continuar vivendo de outros a nossa resposta aqui também vai ser que sim direito a viver mais anos de alguns pode eticamente se sobrepor ao direito de continuar vivendo de outros que já atingiram o ciclo de vida último mas vamos ver aqui outros pontos importantes e o primeiro é esse nós nunca falamos em direito direito de um contra direito de outro apesar das várias razões elencadas em favor da razoabilidade do critério dos ciclos de vida reconhecemos que o tema é bastante polêmico ele foi retirado por exemplo dos critérios inicialmente propostos pela AMIB associação médica intensivista brasileira como explicou o Darlay em razão segundo texto da própria AMIB para se tornar mais representativo dos valores brasileiros seja lá o que isso significa mas é o que eles alegaram em nenhum momento nós afirmamos que os jovens tem mais direito a viver ou que tem direito a viver mais do que os idosos ou do que os idosos de continuar vivendo nenhum lugar nós afirmamos que simplesmente por serem jovens ou por serem mais jovens eles têm o direito de atingir ciclos de vida que seriam ceifados pela doença não se trata de um argumento sobre quem tem mais direito ao que trata-se de um argumento sobre o que melhor fazer dadas as circunstâncias excepcionais isso é se temos de escolher entre alguém mais jovem ou alguém de mais idade tendo ambos o mesmo prognóstico clínico qual desfecho médico seria pior salvar o mais jovem ou salvar o de mais idade deixar de dar alguma prioridade de salvamento àquele que viveria mais tempo se fosse atendido primeiro terá como consequência possível e infelizmente mais provável no caso da covid-19 a morte do mais jovem em favor da sobrevivência mais curta do mais idoso a decisão diz respeito a considerações sobre como obter melhores resultados com os recursos disponíveis dada a impossibilidade de alcançar o melhor resultado como salvamento ou oferecimento de melhor probabilidade de salvamento a ambos igualmente a ambos algumas pessoas sugeriram que o critério dos ciclos de vida ou o critério de idade estaria contaminado por um viés capitalista como preocupação com a produtividade de mercado e que isso está sendo assumido acriticamente na nossa proposta também não sei o que isso significa exatamente mas é comum a gente ouvir esse tipo de manifestação então vamos comentar da seguinte maneira nós concordamos totalmente que não se deve considerar o maior ou menor valor social valor econômico valor político de um indivíduo para lidarmos com o racionamento médico e que a condição sociopolítica econômica não deve ser um critério de alocação isso é válido também numa sociedade socialista e nesse sentido a introdução de valores externos à utilidade médica é difícil de justificar e abriria as portas para todo tipo de arbitrariedade todavia como vimos o critério de ciclos de vida se enquadra racionalmente tanto no cenário da covid-19 em que há maior mortalidade em razão de maior idade quanto nos padrões convencionais da avaliação de saúde e de saúde pública nos sistemas universalizados que é a ponderação dos anos de vida agregados entre alternativas de protocolos isso é parte central das explicações para os vários protocolos sugeridos ou que já estão vigentes no mundo mesmo em países campeões da preocupação com os mais idosos e mais vulneráveis com sistemas públicos universalizados sólidos como Itália Espanha Inglaterra Alemanha entre outros que mobilizam o critério da idade explicitamente assim viver mais anos é um bom critério de avaliação do benefício médico e se fôssemos pensar em termos de direitos que não é o caso mas se fôssemos pensar em termos de direitos o direito de viver ciclos de vida ainda não vividos de alguns pode se sobrepor em conflito de escassez ao direito de continuar vivendo dos que já usufruíram dos mesmos ciclos dos que já viveram mais anos um comentário importante diz respeito à observação de que a nossa proposta especialmente este critério dos ciclos de vida não teria sido endossado por mais ninguém só por nós e porque nós somos da área de filosofia apesar do intruso médico filósofo que é o Marco a gente viu muitas pessoas dizerem só professores de filosofia no Brasil poderiam falar em idade e isso então não é fruto de consenso social nem entre os especialistas essa é a crítica um exemplo seria o fato da própria Amib após debater com mais associações e com juristas fica claro nos textos da Amib que após a intervenção da área jurídica é que ela mudou o seu protocolo um mas então após esse debate a Amib desistiu do critério de ciclo de vida e do critério de sorteio na sua segunda versão porém a nossa proposta é apenas uma contribuição ao debate do qual se pode ou não resultar um possível consenso e é também uma contribuição às autoridades de saúde e às autoridades governamentais competentes para estabelecer protocolos emergenciais essa competência também é parte das instituições democráticas e do regime constitucional vigente como por exemplo a competência do conselho federal de medicina dos conselhos regionais de medicina como por exemplo os que eu citei os conselhos que eu citei como cremepe nas suas recomendações ou cremer do rio grande do sul que aliás é onde está sendo realizado esse evento onde está unicinos em que estamos agora trabalhando nesse evento no conselho regional de medicina do rio grande do sul assim como no conselho regional de pernambuco eles utilizam a sobrevida e a ponderação dos anos de vida agregados como componentes centrais da alocação o que mostra que não é o caso que ninguém tenha concordado com os critérios que nós elencamos com os nossos critérios como sugerem alguns críticos e críticas todos mesmo a AMIB 1 mas todos mesmo os que não usam a idade concordam que a diretriz central é maximizar o benefício para salvar o maior número de vidas aqui vai o trecho da resolução do cremer do rio grande do sul sobre sopesam-se a urgência e a utilidade considerando se a sobrevida da população de pessoas com indicação de receber o recurso incluindo os casos que o receberão e aqueles que não o receberão com o objetivo de produzir o maior impacto na sobrevida daquela população como um todo e não na dos indivíduos isoladamente assim de acordo com esta lógica priorizam-se os casos com a maior diferença entre as expectativas de vida caso recebam ou caso não recebam o recurso fim da citação o itálico é nosso conclusão pensamos que nossa proposta mesmo à luz dos vários questionamentos apresentados mantém-se bastante sólida e que devemos sustentá-la ainda como está especialmente em função das respostas às objeções e da comparação com as alternativas sugeridas esperamos com isso contribuir tanto com o debate quanto com o trabalho real das equipes de cuidado sob estresse nesse momento da pandemia embora a proposta não seja perfeita nem a única que possa ser razoavelmente adotada concluímos da análise que quaisquer critérios externos à prática médica tradicional ao menos nessa situação excepcional e de emergência não deveriam ser utilizados mesmo a nossa proposta e várias outras propostas similares terão de ser avaliadas e reavaliadas cuidadosamente com o tempo mas a nossa e outras tem como chão seguro desde o início que se mantém basicamente no paradigma médico tradicional quanto mais alternativas novas que não tenham sido antes da pandemia estudadas e avaliadas propostas e debatidas extensamente e testadas com cuidado menos seguro é o piso onde caminhamos muito obrigado era essa a palestra obrigado Alcino uma coisa que a gente não tem nas atividades em debates remotos são os aplausos né a gente tinha que ter aplauso remoto também mas enfim eu tinha até o Darley tinha me solicitado que eu fizesse também um comentário mas nós já estamos com 15 minutos para as 16 horas e embora eu tenha eu tinha alguns comentários a fazer e um deles da lei é que eu acho que eu não cumpri bem a tarefa que tu me tinhas me pedido de fazer a contagem eu tenho a impressão que na MIB1 há uma discrepância enquanto nós fazendo as contas ali eu acho que enquanto com o nosso critério a gente apoiaria o leito indicaria o leito para o João a MIB1 daria o leito para o Pedro e a MIB2 dá para o João então por quê? porque parece porque porque na MIB1 tem o critério da faixa etária e nesse critério da faixa etária o João recebe três pontinhos apesar dele ter um sofá mais baixo e com isso ele fica com quatro pontos e tem desculpa o João não o Pedro o Pedro tem um sofá mais alto mas ele recebe três pontos não para aí não isso primeiro na MIB1 é uma faixa etária na faixa etária o João recebe três pontos por ter uma idade mais avançada na MIB2 ele não recebe esses três pontos quem recebe é o Pedro por ser tetraplégico e na verdade quem inverte posições pelo que eu calculei é a MIB mas eu acho que não muda o cerne do argumento eu acho que não muda talvez a gente devesse dar uma conferida nisso mas tem a impressão que isso mostra um pouco mais a oscilação justamente do protocolo e do trabalho que o pessoal da MIB fez que criou uma oscilação grande nesse sentido ao migrar do uso da faixa etária para o uso do critério esse do ECOG e o nosso tem uma estabilidade maior mas eu quero fazer a pergunta do participante o participante é o Birajar um aluno meu do curso filosofia que tem um codinome que se chama o Biracris o Biracris faz a seguinte pergunta se o ciclo de vida não tem correlação com maior probabilidade de recuperação antes de um empate por que que o ciclo de vida então deveria ser utilizado como critério de desempate ou seja não estamos dizendo assim que a quantidade de vida se sobrepõe a qualidade de vida e aí ele conclui porque uma vida de uma pessoa mais jovem é mais significativa de uma pessoa mais velha se eu entendi bem parte da pergunta do Biracris é de que nós estamos considerando apenas quantidade de vida mas alguém poderia dizer por que que a quantidade de vida se sobrepõe a qualidade de vida nesse contexto e eu me perguntei embora não concorde com o que decorreria da pergunta dele por que que nós não deveria por que que nós estamos considerando apenas então somente a quantidade da vida que alguém poderá vir a ter já que além da quantidade de vida ela terá qualidade de vida e isso coloca uma questão sobre como a gente mede e compara bem-estar de fato o tema a comparação de bem-estar que é um tema dentre os filósofos que estudam ética prática é um tema complexo eu e o auxílio já nos prometemos mutuamente de estudar mais inclusive os trabalhos do John Broom sobre isso nos livros Weighing Life and Weighing Goods e eu ainda estou devendo esse estudo minucioso de uma abordagem como a do Broom que procura que propõe critérios para comparar qualidade de vida ao longo do tempo mas aqui o Bira Cris faz essa pergunta complexa que eu não sei se vocês teriam algum comentário a fazer já que eu estou com a palavra primeiro uma das coisas que eu iria comentar no fim eu ouvi o Alcino tocar que é sobre a crítica de Dias e Gonçalves e que faz uma série de menções a direitos a gente vê como às vezes o recurso ao discurso e as questões envolvendo direitos ao invés de ajudar ela atrapalha até porque a linguagem dos direitos é uma linguagem que ela parece simples mas ela não é ela é complexa os utilitaristas várias vezes conversando com eles conversando me lembro com John Harris em Belgrado e defendendo a minha abordagem sobre melhoramento humano e direitos à saúde dizendo que o melhoramento humano não confere direitos e direitos à saúde confere direitos ele dizia assim olha eu acho que esse discurso dos direitos não ajuda em nada muitos utilitaristas de fato são críticos e bastante negativos assim quanto a ideia de que falar em direitos resolve esses problemas eu não sou dessa posição nem o Darley e acredito que o Alcino pelo menos nesse aspecto com certeza não mas o Alcino tem toda a razão muitas vezes esse discurso sobre quem tem direito ao quê ele ao invés de ajudar ele confunde e a minha hipótese é que confunde porque as pessoas de fato têm uma visão confusa sobre o que significa ter um direito porque justamente a questão que está em discussão nesse tipo de situação crítica que nós estamos debatendo não envolve decidir quem tem direito ao quê não se trata de adjudicar quem tem direito ao leito ambos têm direitos Alcino comentou isso acho muito claramente ambos têm direito ao leito então portanto a nossa questão é mesmo que a gente decida no palitinho ou no sorteio nós estamos usando um critério e esse critério é qual é a melhor decisão a ser tomada e portanto a nossa discussão é como tomar uma decisão a melhor possível em circunstâncias difíceis como essa e não se trata eu concordo com o Alcino de decidir quem tem direito ao quê bom não sei se vocês querem fazer um comentário sobre a pergunta do Biracris então do Birajara e eu vou deixar em aberto de fato eu fiz a pergunta para a mesa acerca de se a gente poderia retirar o leito de alguém depois de ter alocado e eu tenho até uma uma hipótese que eu ainda não cheguei a apresentar de todo para os meus colegas mas que vou apresentar lá na PUC então quem sabe eu vou adiantar essa discussão empurrar ela para adiante a PUC nos convidou convidou a mim e o Darley para um evento sobre bioética que vai ocorrer em novembro e a minha ideia é tratar justamente desse problema então como agora nós estamos com pouco tempo eu temo que se eu tomar a palavra eu não vou conseguir cumprir com a exigência de nós terminarmos às 16 horas mas podemos nos avançar um pouquinho depois das 16 horas alguns de vocês querem comentar sobre a pergunta do Birajara eu vou fazer um breve comentário Marco pode ser sim tá então a pergunta é por que usar o ciclo de vida né só depois da mensuração digamos pelo SOFA e como critério de empate e não antes né se isso não quereria dizer que a gente só trata de questões quantitativas e não por exemplo de qualidade de vida né e tem uma outra pergunta na verdade que é diferente que é se também a gente não estaria ali dizendo que a vida de uma pessoa é mais significativa do que de uma mais velha mais idosa bom eu acho que a segunda pergunta é claramente não né quer dizer a gente evitou e eu acho também essa foi uma crítica que a gente ouviu né se não me engano também da Gonçalves e Dias de que ou ao menos a gente ouve né que em geral a gente não deve considerar digamos o status das pessoas a ocupação delas a opção de vida porque isso sim daí seria como o Bonella falou né um critério extra clínico não médico tradicional se nós evitamos qualquer tipo de consideração sobre o valor da vida de cada pessoa tá agora em relação a qualidade de vida eu não tenho uma resposta clara mas eu acho que a gente deveria refletir também nos seguintes termos a Covid ela ainda é um tipo de doença que a gente está tentando compreender ela passa por diferentes fases as abordagens hoje precisam levar em consideração que ela é sistêmica ela não afeta só o pulmão da pessoa a pessoa se recupera por exemplo e tem 15% a menos ou 40% a menos de capacidade respiratória e coisa do gê mas ela afeta por exemplo também isso me interessa um pouco andei lendo material sobre isso ela afeta o sistema nervoso central o nosso cérebro e ela nesse sentido ela pode trazer um impacto muito maior em relação a qualidade de vida das pessoas então eu acho que se a gente fosse levar isso em consideração a gente teria que analisar antes de qualquer tentativa de introduzir a questão da qualidade de vida se é que a gente deve o quadro de cada pessoa no seguinte sentido quanto sistêmico foi o impacto do novo coronavírus se por exemplo um paciente A ele só teve um tipo de complicação respiratória mas para um B por exemplo ele teve um ele chegou ao cérebro e vai produzir uma qualidade de vida muito menor etc eu acho que isso seria assim de qualquer forma muito complexo não sei se a gente teria como estabelecer teria que ter também uma espécie de exercício um pouco futurista saber entre o cliente A e B qual vai ter uma melhor qualidade de vida eu acho que isso é impossível estabelecer a priori em termos de qualidade de vida de qualquer maneira eu acho que a resposta seria não quer dizer a gente precisa de um desempate simplesmente por isso que como o Alcino acho que argumentou muito bem faz sentido introduzir a noção de ciclo de vida como critério de desempate se quer se complementar Bonato começando da última porque uma vida mais jovem é mais significativa que uma vida mais velha bom a expressão equivocada não é mais significativa mas caso fôssemos aceitar os termos a resposta em ética médica seria que priorizar na impossibilidade de atender as duas priorizar o mais jovem é mais aceitável porque ele perde mais em termos de quantidade de anos de vida futuro é por isso que entre salvar o Alcino e salvar o filho do Alcino que tem 16 anos a morte do meu filho é muito mais prejudicial é muito mais malecente primeiro a ele segundo a sociedade do que a morte do Alcino o Alcino meu filho tem 17 o Alcino já viveu de 17 até agora ele não né e é por isso que é mais aceitável é aceitável em casos de conflito priorizar o mais jovem sobre o mais velho a primeira pergunta é um tanto confusa porque na verdade a idade teve relação com a maior probabilidade de recuperação mas a gente precisa primeiro usar o aspecto clínico poderia ser idade poderia ser sorteio poderia ser quem chega primeiro poderia ser quem está pior a questão é que a gente sabe pelos fatos que pode haver mais ou menos o número grande de mortes e para diminuir o número de mortes a gente tem que priorizar quem se recupera rápido então quando a gente usa o critério da maior recuperação a gente está evitando o número maior de mortes se há empate usar a idade também tem o objetivo de chegar a isso porque quanto mais idoso suponha que deu empate então tanto jovem quanto idoso tem o mesmo critério se você colocar o idoso você se sorteia e coloca o idoso a probabilidade alta é que o idoso não sobreviva e aí ele morra e morra o jovem ou a probabilidade alta é que o idoso sobreviva mas a custa de ficar muito tempo na UTI enquanto se tivesse colocado o primeiro mais jovem a probabilidade seria dele ficar menos tempo então esses são os aspectos ligados aos fatos da situação em primeiro lugar vem os fatos da situação e como a medicina faz para aumentar o número de gente salva esse é o critério básico e eu acho que nesse sentido dá para entender por que colocar a idade pelo menos no desempate e por que que não é qualidade de vida e tal aliás a crítica a ECOG e a Amib 2 é uma crítica de um uso pouco crítico e pouco refletido do uso de um valor social das pessoas porque ficou claro que uma situação como deficiência física que pode não ter nada a ver com a doença vai acabar pesando se aplicar a Amib 2 então se for qualidade de vida no sentido dessas capacidades sociais etc é melhor usar só a quantidade mesmo é menos perigoso menos discriminatório mas é muito boa a questão e a pergunta bom pessoal obrigado eu teria uma uma provocação só para deixar em aberto a ter a minha talvez uma resposta parcial ao problema de porque retirar alguém ideal do leito depois dele já ter sido alocado é mais complexo e pior do que tomar a decisão antes do leito ser alocado tem a ver justamente com essa discussão tendo a achar eu eu sei que o Alcino talvez tenha uma inflexão um pouco diferente mas é só para abrir o debate entre nós todos e entre nós três e mais o Marcelo que nos ouve que é o seguinte Marcelo até na verdade já tinha me dado uma ideia sobre isso é que antes da alocação pré-alocação usando a resposta que nós demos a Dias e Gonçalves todos têm direito ao leito não há uma discussão não se trata de que alguém tem mais direito ao quê mas após a alocação nós temos uma situação diferente alguém já está sendo atendido então existe pelo menos uma situação diferente que é eu tenho que piorar a situação desse sujeito na situação pré-alocação eu não estou piorando a situação de ninguém ao distribuir o leito eles já estão numa situação ruim a todos agora depois da alocação se eu tiro alguém do leito eu tenho que tomar uma decisão que é piorar a situação de alguém e isso é mais complexo então por isso eu acho que há uma situação sim que envolve direitos depois da alocação que nos restringe a tomar uma decisão consequencialista a saber de produzir um melhor resultado retirando o leito de alguém essa seria a minha hipótese e eu levanto ela para a gente pensar e evidentemente a gente não vai conseguir discutir isso hoje mas eu acho que ela tem a ver com isso e o Marcelo inclusive tinha chamado a atenção de que no século XVII talvez isso tenha a ver com a importância que os filósofos contratualistas davam aos direitos negativos e de por que que eles são tão importantes bom eu agradeço ao Sino e o Darley agradeço a todos que participaram até agora conosco agradeço ao Birajara que fez a pergunta e gostaria de convidá-los depois desse breve intervalo a continuar conosco na próxima mesa redonda que é uma mesa redonda com três epidemiologistas para nós debatermos sobre o tema do enfrentamento a Covid-19 e os resultados em termos de política pública do enfrentamento à Covid-19 e como nós podemos fazer isso protegendo os direitos das pessoas os direitos humanos das pessoas fundamentalmente tá então obrigado e aplausos remotos a todos dormitos para o vim 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 O que é isso?